Eu sou minha mãe pra sempre, mas ei mãe, tem os amigos tocando comigo E eles são legais, além do mais, não querem nem saber Mas agora lá fora, o mundo todo é um ano Há milhas e milhas e milhas e milhas de qualquer lugar Nessa terra de gigantes, eu sei já ouvimos tudo isso antes A juventude é uma banda, uma propaganda de refrigerantes As conquistas, as revoltas, as mudanças da juventude São heranças, são motivos pras, mudanças de atitude Os discos, as roupas, os discos, as mudanças da juventude A cara limpa, a roupa suja, que verão que o peito não foi Luiz e mais, olha fora, o sol de pé ficou É muito tempo!! É muito tempo!! Música